Uma outra expressão que ficou muito importante foi nos anos 80, do Lyotard, os imateriais. Foi a primeira vez que a tecnologia é utilizada na arte, e foi a proposta de um curador. Acho que é um dos exemplos mais emblemáticos que nós temos de curadoria autoral. Pode passar. Ele convidou um grupo de artistas, entre eles estavam, por exemplo, o Dan Flavin, que trabalha com luz, para pensar a questão da imaterialidade do circuito da informação, advindo das novas tecnologias. Então, a gente adquire informação de uma forma material, processa de uma forma material, e ela fica num campo que não é mais material, palpável. Então, toda essa exposição discutiu essa relação. Então, aconteceu no Centro de Jean de Pompidou, em Paris, de 84 a 85, e ela era dividida em diferentes segmentos, que o público podia optar por qual queria seguir. Então, quem diz, diz o quê, que canal, para quem, com que efeitos. Então, o público entrava na exposição, ele discutia a questão autoral da fruição também, colocando o público não como mero contemplador, mas como criador junto com o artista. Então, ele escolheria a vertente que queria perseguir, ganhava um fone de ouvido. Esse fone de ouvido tinha, por exemplo, textos do Blanchot, do Arthur, escolhidos por ele, musicalizados por ele. Então, é o curador atuando como artista, junto com os artistas, e colocando o público também como autor. Pode passar, por favor? Esse é o catálogo da mostra. Pode passar, por favor? Em cada um desses ambientes, tinha o que ele chamava de sites. Eram zonas, e cada zona tinha alguns sites. Eram espaços criados, assim, não era um trabalho, era um contexto criado pelo artista. E cada um desses contextos, no caso, que vocês estão vendo aqui, do Martini Moinot, chamando o Vé, ele colocou um computador e eram manequins assexuados com o ator recitando textos. Então, o público vivenciava a arte de uma forma que não era só por meio da visão e deveria deixar as suas impressões no registro, no terminal de computador. Então, o que ia ser o resultado da mostra? A impressão do público, como conhecimento. Pode passar. No Brasil, a primeira citação que nós tivemos de curadoria autoral foi com Walter Zanini, na 16ª Bienal de São Paulo. Até então, a Bienal que foi surgida em 1951, inspirada na Bienal de Veneza, ela seguia uma organização geográfica. Então, os artistas eram separados de acordo com os países. Pela primeira vez, ele interferiu nessa estrutura e montou a exposição pensando na afinidade existente entre os trabalhos, querendo valorizar a produção do artista em si e não a questão geográfica que envolvia anteriormente a mostra. Ele saiu tão bem, foi tão bem aceita essa intervenção que aconteceu do curador que ele não só organizou a 16ª, mas também a 17ª Bienal de São Paulo. Pode passar, por favor? Assim como também a Sheila Lerner, já era uma discussão bem legal em torno da curadoria como autoral, ela assumiu a 18ª Bienal de São Paulo, que é um contexto dos anos 80, que é um contexto, quando a gente fala geração 80, construído pela crítica de arte, como se no Brasil só tivessem pintura figurativa, gestual, como acontecia, por exemplo, na Europa, na Itália, na Alemanha, que eram contextos vindos da transvanguarda italiana e tudo mais. Então, a crítica brasileira quis colocar que a produção do Brasil e estava a consonância com a produção de fora. Então, construiu esse rótulo para toda uma produção que não se virava só em torno da pintura. Então, para fazer uma crítica em relação a isso, ela utilizou-se da estrutura da Bienal. Pode passar, por favor? Então, ela manteve, na verdade, a organização da mostra por afinidade de linguagem, manteve o núcleo histórico, tinham também mostras especiais e eventos paralelos, entre eles as performances do John Cage, tanto que ficou conhecida como a Bienal Experimental. E, no núcleo contemporâneo, com assessoria de um cenógrafo chamado Haram Cohen, ela construiu o que ela chamou de grande tela. Eram três corredores de 100 metros de comprimento, seis metros entre as paredes e cinco metros de altura. Pode passar, por favor? E ela organizou as pinturas, uma ao lado da outra, sem identificar a autoria, sem dar um respiro, um visual entre as obras que estavam ali expostas, misturando artistas brasileiros, alemães e italianos. Causou o maior arrebo nisso na época, porque, na verdade, o que ela fez? A grande tela, ela fez de vários trabalhos individuais uma obra coletiva, criticando exatamente o que a crítica de arte estava fazendo com o contexto nacional. Então, nesse caso, a gente está vendo a curadoria como um exemplo claro de crítica, que se sobressaiu até o texto do catálogo. Então, a gente vê claramente como a curadoria toma o lugar que antes era da crítica. Pode passar, por favor? Claro que nem sempre a curadoria autoral é bem vista, quando o curador se sobressai ao trabalho do artista. Apesar de que toda a curadoria é uma obra de arte, porque é uma criação artística. É a arte de fazer exposições. Entretanto, em muitos casos, ela serviu para questionar várias coisas importantes em relação à produção de arte, inclusive exaltar os artistas, como a gente viu até agora. Bom, em Santa Catarina, tentando identificar a atuação curatorial, que até agora foi feita parcialmente, porque nós só visitamos 40 exposições, a gente identifica diferentes situações. Eu tomei por base, principalmente, algumas individuais, alguns salões, como, por exemplo, o 12º São de Itajaí, a 39ª Coletiva de Artistas de Joinville, para a gente discutir isso. Pode passar, por favor? Aqui é uma imagem da 39ª Coletiva de Artistas de Joinville, e ela é um típico exemplo de curadoria autoral, porque a curadoria foi da Edith Derdick, que foi contratada, mas a própria Edith Derdick foi já apresentada que o tema da coletiva seria o desenho, e justamente por ela ser uma profissional da área do desenho que ela foi contratada. Então, o olhar dela para a seleção, assim como a proposta dos artistas para aquela exposição, giraram em torno do desenho, não lápis ou papel, claro, mas os conceitos operacionais que giram em torno do desenho. Então, na verdade, o artista que não trabalhava especificamente com desenho criou um trabalho específico para aquela exposição. Então, é a curadoria direcionando o trabalho artístico, atuando como artista junto com os artistas. Aqui são imagens da coletiva. Pode passar, por favor? A 40ª Coletiva de Joinville já está indo por um formato... Na verdade, ela está em crise, a Coletiva de Joinville, então se discute muitos formatos diferentes. O Fernando Lindotti foi contratado para pensar uma proposta curatorial para a 40ª, por ser um número emblemático. E a proposta dele foi muito interessante, porque ele propôs trazer mais dois curadores e não selecionar a arte, um trabalho artístico em si, mas um processo. Então, os artistas que se inscreveram, eles não escreveram uma obra, mas eles apresentaram quem eles são enquanto produtores de arte. E foi isso que foi levado em conta na hora da seleção. Então, não vai ser simplesmente uma obra na parede ou um trabalho na rua, mas eles vão ter dez encontros para discutir o trabalho, discutir a produção. E, no decorrer desses dez encontros, é que os trabalhos estão se constituindo. Então, a gente pensa que o curador também como formador, uma vez que foram 11 selecionados, tinham duas vagas específicas para artistas emergentes. Então, se pensa também na curadoria como um fomento à produção. Pode passar, por favor? Aqui, o Fernando Lindote, ele é curador, inclusive do próprio trabalho. Então, a gente também tem a questão do curador como autor, como é o caso da exposição que ele fez na Fundação Assis em 2010, chamada Todas as Imagens do Mundo. As obras não tinham título, mas a exposição como um todo era a obra dele. E é legal ressaltar que o Lindote, esse ano, está compondo um grupo de artistas da Bienal Internacional de São Paulo. Aqui é um outro exemplo, o Cronos. É uma exposição-obra da Giovana Fé Amuncini, que fez também a própria curadoria, assumindo a curadoria como parte do próprio trabalho. Deixa eu passar, por favor. Aqui é um exemplo bem interessante da Roberta Tassinari, exposição de uma pinturas. Ela pensa só os conceitos que giram em torno da pintura, não trabalham com a pintura em si, olham sobre a tela. São gelecas que ela coloca na parede, elas escorrem, tem uma autonomia, ela controla, mas não muito bem, porque elas assumem o peso, enfim, a gravidade. E ela diz que na exposição dela não cabia curadoria. Entretanto, quem escreveu o texto da exposição não foi o crítico, foi o curador. Ela contratou um curador que escreveu o texto, o Fernando Bopré. Então, a gente começa a ver como o curador acaba assumindo vários papéis que se misturam. Aqui é um exemplo do 12º Salão de Itajaí. Pode passar, acho que eu coloquei dois slides repetidos. Do 12º Salão de Itajaí, quem foi contratado para pensar a proposta desse Salão foi o Josué Matos. E o Josué está questionando o formato de Salão, uma vez que o Salão existe desde o século XVI. Então, ele questiona esse formato através do próprio Salão. Então, o 12º Salão não foi composto por artistas apenas selecionados, mas por artistas indicados por curadores colaboradores. Gerou um galpão enorme, cheio de trabalhos e está a maior discussão em torno disso, por romper com o formato, pelo caso da indicação. Então, se discute muito o papel do curador aí. Então, parcialmente autor, na hora da seleção, porque são olhares direcionados para aquilo que gostam, que conhecem. Partes de seleção, estão pensando esse novo formato. E dentro do Salão, está tendo discussão, claro, é propício a isso, a questão da curadoria e do próprio Salão. E a gente pode ver isso através de dois trabalhos. Pode passar, por favor? Então, o artista pensando, incorporando no seu trabalho, inclusive questionamento sobre a curadoria. Então, Yuri Firmeza e Pablo Lobato são dois artistas que, na palestra de abertura do 12º Salão, apresentaram um trabalho que está se desenvolvendo, que consiste em fazer entrevistas com curadores, com 20 curadores, perguntando o que vocês exatamente fazem, quando fazem ou esperam fazer curadoria? Então, eles disseram na palestra que as respostas que eles achavam que iam ser breves não foram. Então, o Paulo Henkerhoff falou durante uma hora, quase uma hora. Enfim, isso vai acabar resultando em alguma coisa. Mas o que interessa aqui é a gente ver como o próprio artista está incorporando a ação curatorial até como discussão no próprio trabalho. Também é um caso, pode passar de um outro trabalho. Aqui, eles falando na palestra de abertura. Ali um deles e a Elba Tesler. Aqui, a Cristiana de Moraes, o trabalho dela chamava Quer participar do Salão de Itajaí? Pergunte-me como. Os artistas que não foram selecionados, ela permitiu que participassem do espaço que ela ganhou para participar do Salão. Então, ela fez o quê? Um Salão dentro do Salão. Também questionando a questão curatorial, a questão que tira em torno da seleção para o Salão. Enfim. Então, pode passar. São as minhas referências. O que a gente percebe hoje é o papel do curador dentro do contexto contemporâneo. ele é importante, já foi mais importante no sentido da documentação, muito do que a gente conhece da arte conceitual. A curadoria foi... O Zimann, que a gente viu ali, foi o primeiro curador a expor, ao mesmo tempo, artistas conceituais e minimalistas. Então, gerou essa discussão de afinidade, esses dois comportamentos. Então, até como fomento à produção artística, pensamento, construção, reflexão sobre uma produção artística. E, hoje em dia, se a gente pensar como eles atuam na contemporaneidade, a gente vê também uma importância muito grande no sentido da mediação entre arte e o público, mas que, muitas vezes, esse papel não é necessário. Então, é importante em alguns casos, mas, em muitos deles, ela é dispensável. E o que a gente vê hoje ainda é muito curador se sobressaindo no lugar do artista, tomando o espaço que é do artista. Enfim, é isso. Obrigada.